...a participar de uma operação hoje pela manhã na capital. De acordo com o sindicato da categoria, os policiais que estão em greve teriam que cumprir 45 mandados de busca e apreensão. Vamos saber aí. 180 policiais civis foram chamados para cumprir aproximadamente 45 mandados de busca, apreensão e prisão em Belo Horizonte. A convocação partiu da superintendência da polícia civil em Minas Gerais e do segundo departamento de contagem. A maioria dos policiais convocados trabalha no departamento de investigação, mas eles não quiseram cumprir a determinação porque estão em greve. De acordo com o sindicato da categoria, menos da metade dos convocados foi cumprir os mandados. O sindicato avaliou a decisão da superintendência de montar uma operação durante a greve da polícia como atitude irresponsável. O policial que vai para uma operação tem que estar focado na operação, ele não pode estar se sentindo coagido, ele não pode estar sendo pressionado para fazer aquilo. Por quê? Pode acontecer de tudo na operação, pode acontecer uma troca de tiro. Nós trabalhamos com estudo para a baixa letalidade da ação policial, tanto para o lado do criminoso, tanto para o lado do transeunte, do cidadão que não tem nada a ver com aquilo, e do lado do policial também. Por mais risco que nós corramos, nós trabalhamos para diminuir esse risco ao máximo possível. Apenas 50% do efetivo continua trabalhando. E os policiais só vão atender casos de flagrante e operações que não podem esperar. As medidas inadiáveis como essa de ontem, de terroristas, assaltantes de banco, queimando ônibus, isso não tem como, tem que atender mesmo, tem que desarticular essas organizações criminosas. Mas aquilo que é adiável, que pode esperar mais um pouco, que pode ser feito com mais qualidade, nós temos que esperar. Pois é, o governador prometeu resolver, vamos esperar.